O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio historicamente está determinado a fidelizar clientes. O Metanoia foi até o restaurante Frango do Moura da Boca do Rio. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece, quem não conhece precisa vir conhecer, tá? Frango que é diferenciado, a maneira de ser feito e tudo. Estamos aqui no Frango do Moura, aqui na Boca do Rio, esperando todos quem não conhece ainda e quem já conhece que venha novamente, porque o frango é merecedor. O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio é o melhor custo-benefício da cidade.